Aí, galera, é o seguinte, a gente vai tirar dois ou um para decidir as duplas, fechou? Fechou, fechou. Dois ou um... Aê! Vamos, Fede, eu e você. Vamos lá, vamos lá. Oi! Estamos muito felizes de estar aqui no Prime Video e fomos desafiados a passar por uma batalha. É isso aí, pessoal. Eu sou o Mookie da novela Infância de Romeo e Julieta, disponível no Prime Video. A brincadeira vai funcionar basicamente do jeito que está aqui. Vai ser em duplas, só que tem uma coisinha. A gente vai estar vendado, é isso aí. E, ó, vai ter alguns objetos na mesa e a gente vai ter que adivinhar o que é. Quem acertar, ganha um ponto. Em caso de empate, a gente vai ter uma última batalha muito brava. Então, ó, pera aí que eu vou buscar as vendas. Já volto. Prapaça, Fede, a minha, a sua. Então, ó, vamos começar. Mas antes, vamos tirar o par ou o ímpar para decidir quem vai começar. Par. Ímpar. 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 Ganhei. Três aí. A gente começa. É isso. Eu quero ver vocês acertarem. Ó. Ai, caramba, o que que é isso? Eu vou adivinhar. Pinha. Pinha. É Pinha. Vocês falaram? Tem certeza. Pinha. Deixa eu ver, pera aí, pera aí. Tem certeza. Gabriel. É Pinha, é Pinha. Tem certeza. Pinha. Vocês e... RapidTrix Boys. Acertar. Acertar. É. Boa, Tontão. É isso. Caramba, de primeiro, hein? A gente vai ganhar do mesmo jeito. É. Olha, a gente vai ganhar, beleza? Ai, eu sei. Ah, acerta que dói menos, bebêzão. Só para vocês saberem. Tá. Oxi, eu dei. Vai pro lado, vai pro lado. Aqui. Não, no outro. Aí, aí. Oxi, aí. Meu Deus, eu senti uma coisa. Ai. O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Tem cheiro? Não. Tem cheiro? O que é isso? Não sei. O que é que é isso? Cheiro de caneta? É, parece com a caneta. É slime? Beleza, vocês acertaram. Parabéns. Nossa. Ela é azul, velho. Agora, se prepara, porque é nossa vez, viu? É. Vamos fazer feio. Olha, vocês vão perder, então. Calma aí. Desculpa, Tati. Não, bebêzão. Desculpa. Bota, vai. Ponto pra gente. Vai, acerta. Já tocou. Peguei, peguei. Olha, ó. O que é? Do mundo. Ai, eu não vou nem... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, o mundo do ramai, eu não sei o nome. Ah, eu acho que aquela rágua é... Eu acho que aquela rágua é... Régua. É aquela de 180 graus lá, que é metade de um ciclo. Errou. Não, não. É um túnel. É o palmo dos seus amigos. Tá, vocês acertaram, vocês acertaram. Serão, serão? Sério? Sério? Aê, toca aí. É isso? Aqui, ó. Ó, 180 graus por metade de um ciclo. Eu sou inteligente, cara. Eu sou inteligente, eu falo. Se preparam pra perder. Vamos resolver isso na batalha? Vamos resolver na batalha. Bora, bora, bora. Cadê? Cadê? Cadê isso? Peguei. Peguei. O que é isso? O que é isso? Oxi. O que é isso? Calma aí. Tá fácil, tá fácil. É... Que isso? Que nojo! Eu acho que é borracha decorada. É borracha. É borracha. É borracha. É borracha. É borracha. É borracha. É borracha de escola. É borracha. É borracha. É borracha. É o coach de borracha. Caramba, hein? Acertaram. Vocês acertaram, hein? Correi! Essa batalha tá acirrada, hein? Gente, gente, gente. Como tá tudo empatado, a gente vai fazer a disputa de um desempate. Vai ter um objeto aqui e um aí. Quem acertar o que é o objeto, ganham. Se preparem pra perder, tá bom? Quem acertar o objeto primeiro, ganha. Ah, entendeu. Calma também, não fala antes da hora. E você também. Agora coloque a venda, que é a venda do azar que vocês vão perder. E você roubar, viu? Tá bom, beleza. Vem, vem que você tá roubando. Olha ele. Bota o venda direito. Isso tem que botar do lado direito. Eu não falo mais nada. Como é disputa final, vamos contar até três. Vai. Um, dois, três. Achei. Fácil, giz. Giz. Fácil. A gente falou primeiro. Aqui, ó. Pelo tamanho e pela textura. Não, a gente ganhou. A gente ganhou. Aê! Ganhamos, hein? É. Mas, enfim, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa disputa insana que a gente ganhou, claro. Mas, enfim, eu quero ver todo mundo aí assistindo a novela aí. Quando você te roubar, o Juliá, você não vai ver o vídeo, viu? É isso aí. Assista. Olha, vocês olharam. Não, olhamos. Olharam. Não, olhamos. Aceita que dá e meia. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí